Aô galerinha, nós tá aqui no Angico aqui ó, pescando, tá o nosso companheiro Jorge aqui, tomando um suquinho hein seu Jorge, dá um joia pra nós aí irmão, beleza? Beleza? Tá o outro companheiro ali ó, um manavara, e aí companheiro dá um joia pra nós aí meu irmão, aqui ó, pegou já uns porquinhos aí companheiro? Aí é bonito hein, aqui ó, aqui tá o servão, fazendo, aqui eu vou mostrar aqui no jornal, aqui ó, ali tá um tempão de chuva, aí que bonito aí ó, aqui ó, tô esperando a comidinha ali, as crencinhas, bonito, Deus preparou de navio hoje aqui, estamos aqui ó, vou entrar dentro da água aqui, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, porcada aqui ó, aí ó, aí ó, aí tá os meninos aqui ó, temos de almoçar agora, e vamos, vamos, vamos continuar a pescaria aí, se Deus quiser, até seis horas tem chão ainda, no nome de Jesus, bora, o pega agora, e tá a matadeira ó, bolero, 3 metros e 60, isso aí moçada, um abraço, mandando esse vídeo aqui pro pescador sertanejo. aí